E não me desce conhecer a vida de solteiro Ali vindo ele, David Clark com Pep Zankech E não me desce conhecer a vida de solteiro Passa pra largar o papo Já vai lhe por ali o terceiro, reta final, vindo com a penalidade 25, 118 Já vindo ele por ali, Gabriel Monex, com o brisco VIP Trabalhou por ali, concentração no 5, terceiro Reta final 28, 805 Beirado Isaac Samuel, com os cargos do Monquera, Milis Reus, Chumaca, Azeita, Benoronganati Trabalhou no terceiro, conta final 17, 936 Vai na pincela, Maria Luisa Pucargui Barreto com o Queen Dash Rant Malup Trabalhou no terceiro, reta final 18, 298 Beirado Beirado Ana Luisa Silva Moretti com o Raimundo Dash Radio Trabalhou por ali, concentração no terceiro Reta final pra cá 28, 355 Vindo ele por ali, Rafael Moretti com o Açucena ZM Ana ZM, Marreiras Bahia, Família ZM Trabalhou no terceiro, balançou, tá de pé, tá no jogo, reta final 18, 706 Já vindo por ali, Gabriel Moretti com o San Marisco Ara ZM, mais uma vez na pista Trabalhou por lá no terceiro, vindo com penalidade 23, 844 24 Vindo por ali, Gabriel Moretti com o San Marisco Acau, Izak Samuel, Kuskar, Ndozou, com a trevita, saia O San Marisco Marisco, 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 Marisco Marisco, 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 Marisco Marisco, Marisco, Marisco Entregando resultados Trabalhou por ali, no terceiro, reta final Balançou, tá de pé, tá no jogo, reta final pra cá 18, 322 Mulher na manhã, comprou com o King Tá 2000 Mães Trabalhou por lá no terceiro, reta final E aí 21,417 Vindo por ali Matheus Benedetti, comproendido Trabalho por lá no segundo, concentração no terceiro Reta final 29,616 Trabalho por ali, no primeiro, concentração por aqui Reta final 29,917 Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Beleza, trabalhou por lá no terceiro, reta final De novo, tive que sair 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 Vinte e três, duzentos e setenta e seis Botequenori Fernanda pediu pra você Iar o cavalo preto pra ela Ali o Isaac Bate palmas aí, gente Bate palmas Vem ela por ali também Aninha